Aí está o ponto. Agora, doutor Enércio, o senhor critica muito os políticos e a gente... A classe como um todo. A classe como um todo. Agora o senhor usou o horário eleitoral gratuito, o primeiro desse ano, e se ofereceu como garoto propaganda para qualquer empresa ou produto. O senhor acha que o senhor... O senhor não concorda comigo que, de repente, o senhor tenha usado de uma maneira errada o horário de nobre da televisão? De forma nenhuma, Doutor Letícia. Inclusive, depois o senhor fez propaganda no Dia das Mães, por uma casa... Não, não foi só isso. Esse foi aqui no Rio. Fiz em outros lugares. Deixe-me dizer para a senhora. A senhora sabe o quanto custa um programa daquele... Para ter ideia, a senhora trabalha em televisão. A produção, naquela ocasião, eu paguei em número da época cerca de 14 mil dólares. Oi, mas o senhor está fugindo um pouco da questão. Não, não, eu vou responder por quê. Por que fiz isso? De onde viriam os recursos do meu trabalho como médico, do meu consultório, dos meus cursos? Teria sido justo, ou está sendo justo eu gastar aquilo que vem do meu suor por uma causa que é do povo todo? Como eu não queria bater a porta de ninguém? E como já tinha usado o meu nome, sem que meu consentimento tivesse existido para tal. E usaram o meu nome para vender diversos produtos. Não me lembro mais, já venderam automóvel, venderam geladeira. Motel, chegaram? Em Curitiba, na rodovia da Uva, perto de um motel, disseram assim, Enéas, indica, né? Que beleza. Eu nada, por um motel... Você não acha que isso perde um pouco a seriedade de Curitiba, Enéas? Não, não, o que eles fizeram... Para oferecer para vender produtos? Deixa eu responder, senhora. Sabe por que não? Quando uma pessoa é autêntica, quando a pessoa é ela mesma, ela não faz tipos, e eu não faço tipo, e ela é a mesma, essa pessoa consegue se impor em qualquer lugar, dona Letícia. Veja, então quando eu disse naquele comercial da Casa Veneza, a senhora lembra? Lembro. Eu disse o presente para a sua mamãe, eu ganhei naquilo, foi 300 mil cruzeiros da época. Sim, mas até que o senhor fizesse comerciais, quanto a isso, eu não sou conto. Não, não, mas o que eu fiz com essa frase, o senhor nos dá um horário gratuito, é um horário gratuito, é um horário gratuito, todo mundo usa o que tem, eles põem o número da conta do banco, pedem recursos, como eles são incapazes de vender qualquer coisa, não vendem nem sepultura, porque ninguém vai comprar, entendeu? O político brasileiro é desrespeitado, ninguém acredita nele, mentiroso, na maioria das vezes, e como graças a Deus, Deus me deu esse dom de falar, eu consigo vender coisas, se quiser, eu não faço isso normalmente para mim, nunca fiz, nunca fui vendedor. Então, como eu percebi, eu notei que havia essa oportunidade, resolvi usá-la, e foi muito bom, porque eu vendi material de escritório em Mato Grosso do Sul, aqui, produto de caminho, qualquer produto, eu disse que não venderia cigarro, lembra, nem bebida alcoólica, nem bebida alcoólica, quer dizer, igual eu estava fazendo, eu estava conseguindo recursos.